Desde que foi anunciado oficialmente há alguns anos atrás, Assassin's Creed Infinity tem assombrado muitos fãs da saga, e com certa razão, né? Embora exista sim um lado positivo na plataforma que, se a Ubisoft souber usar, poderá agregar muito, nós sabemos que em sua maioria os rumores não são tão positivos assim. Quando eu comento sobre o lance de positividade nesse projeto, pessoal, são coisas como produzirem conteúdos que fechem lacunas importantes na saga, como por exemplo, sei lá, o encontro do Arnaud com o Shea, ou mesmo mais do filho do Desmond, sei lá, entendeu? Já que, ao que parece, eles querem colocar todo tipo de coisa lá, desde jogos triple A's a DLCs pequenas, então se souberem fazer, pode dar muito bom. Todavia, o lado negativo disso tudo é quanto aos valores, passes de temporadas, cosméticos, e mais uma porrada de coisa que certamente serão inseridas no meio disso tudo. Quanto a cosméticos, sinceramente, eu nem me importo mais tanto, porque isso sempre vai ter, e vamos ser sinceros aqui, né? Ninguém precisa gastar nisso. Agora, quanto aos conteúdos posteriores e importantes pra lore dentro da franquia, se cobrado, sem dúvida alguma, é um problema, porque isso sim é atrativo, e pode não vir de graça. Eis o X da questão, né? E que de tempo em tempo vem assombrando aí a galera. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso junto de vocês, e se caiu aqui de paraquedas e não me conhece, prazer, eu sou o Kalil, e você está no GamerLiuGames. Nós temos aqui um espacinho bacana pra quem curte a franquia Assassin's Creed, dentre tantos outros jogos incríveis que nós cobrimos no canal. Fique à vontade pra conhecer tudo, sinta-se em casa e vamos que vamos. Se por acaso o YouTube não estiver entregando as notificações do canal pra você que já se inscreveu e é de casa, não se preocupe, tá? Nós temos um canal no WhatsApp agora, onde pessoalmente eu aviso geral sobre tudo o que postamos. O link pra fazer parte está no comentário fixado, cola lá e não perca essa não. Bom, como falei agora há pouco, Assassin's Creed Infinity é algo que pra mim, né, se feito do jeito certo, igual eu comentei em um vídeo recente aqui no canal, pode dar muito bom. Mas, obviamente, sabemos que nem sempre os engravatados da Ubisoft aproveitam o seu tempo pra espiar o que a comunidade quer e acabam fazendo o que dá na telha, causando assim o descontentamento dessa comunidade, ódio de alguns, tristeza de outros. Então, o mais seguro é não esperar muita coisa até que possamos ver o resultado final disso tudo. Lendo algumas matérias recentes, pessoal, eu vi um conteúdo no site Adrenaline que, no momento, eles estavam cobrindo uma matéria do Insider Gaming. Eles comentam o seguinte, abre aspas. Assassin's Creed Infinity terá missões próprias. O Insider Gaming também explica que os passes de batalha de Infinity vão funcionar de forma separada dos novos jogos. Ao adquiri-los, um jogador vai poder participar do que estão chamando de projetos. Eles se tratam de narrativas adicionais para o mundo da franquia, que vão ajudar a desbloquear ainda mais cosméticos. Segundo o site, o número de projetos disponíveis vai aumentar conforme novos jogos forem lançados, adicionando conteúdos específicos a cada um deles. A intenção da Ubisoft é trazer pelo menos um capítulo principal às lojas a cada dois anos, um jogo novo a cada dois anos. Para isso, ela vai contar com a força de diversos estúdios dedicados espalhados pelo planeta. Bom, galera, fecha aspas, né? Eu posso estar enganado, mas o que eu tiro disso, e se eu estiver equivocado, pelo amor de Deus, me corrijam, tá? É que a Ubisoft vai adicionar um passe de batalha, né? Como eles estão falando aqui, que vai trazer conteúdos novos, histórias novas, fazendo um paralelo com o jogo atual em questão. Ou seja, lança o Assassin's Creed Red. Junto dele vem um passe de batalha, de temporada e tal, que vai agregar várias outras missões relacionadas ao tema, para que a galera consiga novos cosméticos. Seria isso? É isso que eu entendi? E você também? Se for, eu entendo que se o resultado for apenas novos cosméticos, digamos que não seja lá algo relativamente importante, não é mesmo? Beleza. Acontece que nós estamos falando de Assassin's Creed aqui, e praticamente qualquer novo conteúdo narrativo novo pode ou não agregar, e muito, na lore do jogo, ou mesmo da franquia num todo. Logo, pessoal, quem curte Assassin's Creed, a franquia, a ponto de não perder nada, não vai deixar de lado esses novos conteúdos. E é aí que chegamos no problema real da parada. Isso, obviamente, não vai ser de graça, né? É certo que esse tal passe vai ser cobrado, e se ele for tratado internamente como algo semelhante aos conteúdos extras dos games atuais, tipo versão deluxe, ultimate e tal, nós sabemos que os valores serão bem complicados. Em resumo, se o tal conteúdo extra for apenas focado em benefícios de cosméticos, dá pra dispensar. Mas se eles trouxerem consigo informações importantes pra lore nesses conteúdos narrativos aí, muda completamente o quadro, e meio que se torna obrigatório pra quem acompanha esse tipo de coisa. Se cobrar do caro, vai ser difícil, mas eu tenho certeza que muita gente vai comprar pra se atualizar, seja no lançamento ou mais tarde. Num caso como esse, se realmente for como eu tô pensando, a Ubisoft vai criar uma máquina poderosíssima pra ganhar dinheiro, e você, como consumidor, não deve ceder a essa tentação logo de início, e sim meses depois, quando praticamente tudo na Ubisoft aparece com preços incrivelmente baixos, né? Mas vai ter que comprar. Imagina que eles lançam lá, por exemplo, uma historinha lá que traga um artefato do Eden novo, que nunca ninguém viu, e que agrega muito a lore. Velho, quem acompanha a saga, quem gosta da lore, quem gosta de estar por dentro, e isso, cara, metade do público da franquia, mano, a galera vai comprar. Entende o que eu tô falando? Cara, eles vão ser criticados demais. Eu, cara, eu torço pra que a Ubisoft não faça isso. Porque se eles adicionarem mesmo, lore, paga, mano do céu, vai dar um BO enorme. Mas é aquilo, se realmente for por esse lado, velho, nem sonhe em gastar o seu dinheiro numa coisa dessa, entendeu? Em um passe desse. Porque, pelo menos não no lançamento. Porque depois, galera, meu, tipo, por exemplo, sei lá, jogos que custam 600 reais na sua versão mais parruda no lançamento, um ano depois, em promoções, eles passam a custar aí 170 conto, tá ligado? Metade do valor da versão padrão no lançamento. Então, vale a pena esperar. Mas, ainda assim, eu torço pra que seja tudo voltado a cosmético e não lore paga. Aí você deve estar pensando, pô, Calil, mas você tá incitando a galera a abandonar a lore? Não, nada a ver, galera. Mas numa situação como essa, onde se acontecer isso, né, de venderem conteúdos narrativos importantes pagos, mano, não seja trouxa, né? Não vai gastar grana com isso no lançamento se o preço for algo absurdo, tá ligado? E eu sempre vou indicar o melhor pra vocês, galera. Pra vocês terem uma ideia, e eu sou criticado por isso, né? Pra vocês terem uma ideia, meu, esses dias, eu fui criticado porque eu comentei que sempre que posso eu indico a assinatura da Ubisoft Plus pros meus inscritos. Quem me criticou tava usando como argumento a questão de que se não comprarmos games e só assinarmos serviços, os jogos não vão se pagar e a indústria vai entrar em parafuso. Sim, tem o seu ponto. Mas no caso aqui do canal, é diferente, velho. Os jogos que a galera curte aqui da Ubisoft, cara, na versão mais parruda, nas ultimates da vida aí, o preço cobrado é desonesto. Aí, meu irmão, não tem como ficar do lado da indústria não, fio. Lido com pessoas que adoram a franquia Assassin's Creed, pessoas que no lançamento de um jogo da saga procuram até mesmo comprar a versão mais parruda que existe pagando acima de 500 reais. Pra essa galera que quer a versão ultimente de um Assassin's Creed no lançamento, só existem duas opções. Pagar esse valor absurdo ou assinar a Ubisoft Plus por 50 reais, jogar e, se quiser, cancelar em seguida a assinatura. Qual dessas duas opções você acha que é mais plausível? Velho, eu indico e sempre vou indicar pra essas pessoas um meio de curtir o que ele deseja por um valor não roubado. Desculpa, tá, galera, mas é só um desabafo mesmo, porque eu fui criticado esses dias porque eu indico o Ubisoft Plus. Eu vou indicar mesmo, cara. Se o cara quer... É claro que se o cara tem dinheiro e quer pagar 600, 700 reais no jogo, ele faz o que ele quiser. Ninguém é fiscal de dinheiro de ninguém. Mas, às vezes, a gente sabe que a pessoa acaba gastando por não ter uma orientação. Não sabe o que vem nessa edição. Não sabe que, mais tarde, esses conteúdos aparecem todos no Ubisoft Connect pra você pegar, né? Então, velho, não compra edições parrudas, cara. Se você quer, no lançamento, jogar a versão parruda, ao invés de você pagar 500, 600, 700 reais, que é um preço injusto, ao meu ver, é mais prático assinar o Ubisoft Plus. Você joga e, se não quiser, você cancela, mano. Em um mês você gastou 50 contos e jogou a versão mais parruda. Então, desculpa os meus críticos aí, mas eu sempre vou orientar o melhor caminho pros meus inscritos. E é isso, mano. Bom, ainda ontem, o youtuber francês Jonathan, creio que muitos conhecem pelos vazamentos reais que esse cara já trouxe na internet, fez uma publicação na sua conta do X, dizendo o seguinte, abre aspas, Se o que me disseram for verdade, Assassin's Creed Infinity será bastante focado em microtransações com uma assinatura mensal, um pouco parecido com o Game Pass, que vai dar acesso a todos os jogos de Assassin's Creed antigos, não tenho certeza sobre os novos, futuras DLCs e uma skin ou item exclusivo por mês. Não seria surpreendente, pois já vimos como a Ubisoft fez a maior parte das skins pagas no Odyssey e Valhalla, mas isso seria pior. Mesmo que a informação não seja 100% confiável, eu ainda a forneço pra causar mesmo um reboliço e pressionar a Ubisoft a não se aventurar muito nessa área e possivelmente reconsiderar a economia da plataforma antes do seu lançamento no final do ano, mesmo que eu tenha poucas esperanças sobre isso. Fecha aspas. Obviamente a gente tem que levar tudo isso na área do rumor, mas conhecendo o Jonathan e sabendo que outrora ele já trouxe muitas informações vazadas por conhecer fontes que trabalham na Ubisoft, não posso descreditá-lo aqui completamente não. Vale a pena sim dar uma olhada nisso. Vale a pena pôr no mínimo a consideração quanto ao que está sendo falado, porque como ele mesmo disse, a informação não é 100% confiável, mas se for, a gente já fica meio que nos preparando desde já emocionalmente, porque isso vai causar um furdúncio enorme. Repito, se for skin, de buenas, mano, mas se não for, muita gente vai reclamar caso o valor represente um jogo completo ou próximo disso. De tudo que sabemos ou que meio sabemos até o momento, é quase certo dizer o seguinte, lado positivo de Assassin's Creed Infinity, ter histórias interessantes, fechamento de furos, né, que vimos na saga, histórias extras com personagens que conhecemos e gostamos, como Ezio, Altair, Connor e até mesmo um jogo menor com o Aguilar, né, por que não? E a gente sabe que tudo isso é possível porque dentro do Animus, desde que tenhamos o DNA de um deles, é possível reviver memórias até que não conhecemos dentro dos jogos que já teve esses personagens participantes. Então, esse lado de liberdade dentro do Infinity é muito positivo. Qual o lado negativo? O valor que tudo isso poderá custar para o consumidor principal, o consumidor final e principalmente aqui no Brasil, né, o quanto vão focar no valor das microtransações. A gente sabe que a gente tem poucas empresas que nacionalizam os valores dos seus jogos, a Ubisoft não é uma empresa dessas, né, geralmente são empresas índies que quebram o nosso galho, que fazem o que é o correto, né, mas a Ubisoft ela não faz essa diferenciação, não. O valor que é cobrado lá fora é cobrado aqui também e mesmo tendo todos os impostos e tudo mais e a coisa fica bem cara, né. Então, o que vai ser cobrado? Mano, o que vai ter microtransação? Já não é novidade, né, pra ninguém, certo? Ou se você acha que não teria tal, mano, esquece, eu já te afirmo, vai ter e não vai ser pouco, tá. A questão é saber se eles vão manter o foco maior nesse tipo de coisa com valores absurdos ou se vão realmente focar no que importa pra franquia. Esse que é o problema. Embora eu já tenha dito aqui no canal e em outros lugares, né, até mesmo nesse vídeo, que eu não me importo mais com esse lance de cosméticos e lojinha, já que cada um paga se quiser, eu me importo desde que eles fiquem, né, focando, alocando funcionários só pra fazer isso ao invés de colocar essas pessoas pra fazer algo que realmente faça sentido e que agrade a comunidade. Isso me incomodou bastante em Valhalla, por exemplo, porque nós tivemos o dobro de traje na loja, né, um mais sem sentido que o outro, não colocaram traje que a galera pedia, trajes vikings ou trajes ocultos, tal, enquanto os conteúdos de expansão só tematizavam os vikings que era a ondinha do momento, né, nada sobre se aprofundar nos ocultos e quando na DLC da França nós tínhamos a chance de conhecer um oculto que atuava ali, ouvimos até seus passos, né, mas adivinha? A Ubi achou que seria interessante deixar ali uma carta feita por esse oculto pra Eivor do que colocar o personagem ali, mostrar a cara dele, uma conversa, né, explicar como era a irmandade daquela região, seus costumes, tal. Então, assim, isso me aborrece, me aborrece o fato de focarem só em coisas rentáveis pra empresa do que coisas que realmente a comunidade quer ver e que agrega aos jogos, né. Isso aí é uma reclamação não só minha, mas de toda a comunidade num todo, eu tenho certeza. Se você acompanha Assassin's Creed há um bom tempo, você sabe que é isso que acontece. Então, assim, eu não me importo que tenha roupinha, que tenha loja, esse tipo de coisa, eu não me importo, né, mas eu fico preocupado e isso passa a me incomodar quando eu vejo uma roupinha por semana saindo e conteúdos novos que realmente importam que nunca saem. Então, isso, de certa forma, ainda é um problema também. Conforme formos tendo mais informações a respeito, com certeza eu vou estar trazendo aqui no canal, pessoal. Não pense que esse vídeo é pra te amedrontar, colocar hate em cima do projeto, da empresa e tal, nada disso, tá? Eu acho que nada mais justo mostrar os dois lados da moeda. Se eu fiz um vídeo comentando o lado positivo que talvez nós tenhamos em Infinity, Seria justo também fazer um mostrando o lado negativo que isso também possa ter. Existem ambos os lados e a gente tem que pontuar. Deixe aqui sua opinião, o que você pensa a respeito, se você acha que vai dar bom, se vai dar ruim, quais os prós e os contras e assim a gente vai debatendo nos comentários sempre com respeito. Combinado? Beijo no coração, sucesso, tamo junto demais, valeu galera, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.